Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste. Bastante oportuno aquilo que o vereador Segala manifestou aqui a respeito do IPTU progressivo. Eu assino embaixo aquilo que ele acabou de pronunciar, que a instituição do IPTU progressivo é que de fato vai resolver aqui uma infinidade de problemas, em especial os prédios em construção. Um dos prédios que eu apontei e caminhei ao prefeito, como também imóvel abandonado, logo depois que eles tomaram conhecimento que nós fizemos a notificação, limparam o imóvel, o IPTU está em dia, só que aquele monstrengo está lá há mais de 10 anos, 12 anos. Um dos imóveis fica na rua Augusta Cargue, que é uma travessa ali da Nossa Senhora de Fátima. Tem um prédio lá abandonado, frequentado por pessoas bastante consideradas, que são usuários de droga, que utilizam todos os andares lá para fazer o uso tranquilamente de drogas, numa posição bastante confortável, porque dificilmente serão reprimidos pela polícia em razão da altura que eles estão. Então é uma coisa assim que é inadmissível e inaceitável. Então, vereador Segala, tenha certeza que eu estou junto com vossa excelência naquilo que diz respeito ao IPTU progressivo. Embora não seja a matéria da nossa alçada, seja do Executivo, mas o Executivo tem que se atentar para esse tipo de proposta, porque vai ao encontro dos interesses dos nossos munícipes, principalmente no que diz respeito à segurança pública e saúde pública. Agora, falando um pouco a respeito da fala do nosso presidente Sandro, eu trouxe aqui, vereador, uma coisa interessante, uma resposta do coronel Eclare, presidente da Indurbi, em que eu pedi para ele todas as atas das reuniões dos conselhos dos usuários do ano 2017. E ele respondeu para mim assim, o vereador solicita as atas da reunião a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Informamos que no referido período ocorreu uma reunião, a qual anexamos a ata. Aí veio a ata para mim, aqui. Olha só o que diz na ata, em um dos trechos. Primeiro que a reunião não teve nem quórum para poder ser deliberado ou ser analisado o aumento proposto pelas empresas de transporte coletivo com respeito à tarifa de ônibus. Por decisão dos presentes, foi sugerido o encaminhamento para o prefeito municipal o estudo para a extinção do Conselho de Usuários e Transportes de Passageiros do município, e que suas funções sejam garantidas no Conselho Municipal de Mobilidade. Então é urgente isso que o senhor pronunciou aqui no tocante, a revisão da efetividade de cada conselho. E por falar em conselho, eu tinha prometido aqui meu pedido de explicação, lendo, relendo, consultando, buscando informações a respeito. Nós temos o nosso plano diretor, que foi instituído pela Lei Municipal 5.631 de 2008. No seu artigo 247, diz o seguinte, fica criado o Conselho de Município de Bauru, que terá caráter deliberativo, composto por 33 membros obedecidos os seguintes critérios. Qual a diferença entre deliberativo e consultivo? Consultivo apenas emite opinião, sugestão, não é isso? O deliberativo não. Ele diz o seguinte, tem que ser assim, vai ter que ser assim, praticamente impondo ao prefeito, ao gestor municipal, a obrigação de se cumprir aquilo que foi deliberado pelo Conselho. E nós sabemos que o senhor presidente do Conselho, o senhor Haeder Poliesi, o qual eu tenho muito apreço pelo trabalho dele, mas ele, por vez ou outra, nos critica, falando que nós somos, é uma das piores câmaras de vereadores dos últimos tempos. Fez uma crítica recente numa rádio. Olha, o senhor Raeder, o senhor falou isso, mas, ao contrário do que o senhor falou, a enquete promovida pela FM 94 deu um resultado totalmente o contrário, dizendo que a Câmara tem ótimos vereadores. Não estou querendo aqui me intitular, nada disso. Ao contrário, eu acho que nós realizamos um bom trabalho, sim, porque procuramos fazer aquilo que é para o bem do nosso município. Então, eu entendo o seguinte, e vou apresentar isso como sugestão, vou ver a maneira como devo proceder, mas, usando também o artigo 271 da mesma lei, diz o seguinte, parágrafo único, o plano diretor participativo poderá ser alterado a qualquer tempo através de projetos de lei de iniciativa dos poderes executivo, legislativo ou de iniciativa popular. Então, o senhor Raeder, não tenha dúvida que vou apresentar uma proposta de lei para que o conselho ao qual o senhor preside passe a ter apenas o caráter consultivo e não mais deliberativo. Porque quem delibera no município tem poder. Quem tem poder é o poder executivo e o poder legislativo, e não o conselho. O próprio nome diz conselho, vem de aconselhar, de emitir opinião, e não de deliberar. Quem quer deliberar em nome do município se candidate ao cargo de vereador e ganha as eleições, seja no executivo, seja no legislativo. Então, é assim que eu penso, é assim que eu manifesto, porque eu entendo o seguinte, conselho tem caráter único e exclusivamente consultivo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.